inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. O Comitê Artístico do SBT autorizou a gravação do piloto de um novo programa, com apresentação da Maísa Silva, para depois ser submetido ao dono Silvio Santos. Ontem, por sinal, um pessoal ficou o dia inteiro cuidando disso. Mas, por enquanto, tudo no encoberto. O título é SBT Digital, tem a direção de Michael Kstin e participação da Lívia Andrade. Maísinha, como é conhecida no SBT, foi descoberta em 2005, quando participava do programa Raul Agil na Record e Band. Ganhou projeção na apresentação de programas infantis da emissora de Silvio Santos e também pelo trabalho em Carrossel. Além da TV, atua como apresentadora no YouTube, colaborou José Carlos Nery.